Mulheres podem ter a lua cheia Serpentes no jardim de alá Na madrugada, picola, rolando e uns Tô dando bimbi que dizem parar Lindo por dentro, uma força vibrando Uma luz, energia que errou De todo prazer O amor provocador Vender o sofá para o diabo O seu amor não faz favor Sua moral é do diabo A felicidade é zen Ninguém compra, ninguém rouba, nem vende a ninguém A felicidade é zen Ninguém compra, ninguém rouba, nem vende a ninguém Jovem Jovem Isso revoltado Jovem A grande novidade Jovem Afinal, quem é você? Não sei, não, não sei, não Não sei, não se aplique, bric, 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 cêêêêêêê주 se aplique, bric, bric, cêêêêêhêêê totalmente demais totalmente demais storytelling totalmente demais totalmente demais totalmente같 totalmente virtual O futuro é branco e branco, e todo branco e preto pode Não dá para controlar, não dá Não dá para controlar, não dá Não dá para controlar, não dá Não dá para o planeta, eu digo rádio e blá 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 Eu te amo Quem não tem colírio usa óculos escuros Minha voz já me dizia que eu saí sem me molhar Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio usa óculos escuros Sua piscina tá cheia de rádios Suas ideias não torneiam com nenhum espado O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Vejo um bocadinho de grandes novidades Mas o tempo não para Não para, não, não para Eu vejo um bocadinho de grande novidades Eu vejo uns aphoros escuros Não para, não para Legenda Adriana Zanotto